Foi o fim de mais uma rodada na Série B e olha só, já vai começar a outra, essa Série B não tá para brincadeira. O que nós temos para destacar nessa rodada 16 é que tivemos 6 times vitoriosos e 6 times derrotados, com certeza. E 8 times que conquistaram ali 1 ponto. Então esse tipo de rodada, quem vence se dá muito bem. E quem foram os vencedores? Na verdade vamos dar uma passada em todos os resultados aqui juntos, igual você é acostumado aqui com a gente. E depois vamos falar os destaques da rodada. Até porque já tá começando a outra rodada, nós teremos já Santos e Curitiba pela rodada 17 do Brasileirão da Série B. Queria pedir para você então já curtir aí o nosso material, se inscrever no canal e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Beleza? Então se formos analisar jogo a jogo, tivemos uma grande abertura da rodada 16. Vamos lá nela. Vila Nova e Santos, que era o líder contra o vice-líder. Os times que eram, vamos dizer assim, responsáveis por aumentar o ponto de teto, vamos dizer assim, da Série B. Mas eles foram lá e empataram o jogo deles com aquele placar clássico da Série B. Nossa, que Série B que dá um a um, né gente? Nós temos muito um a um todas as rodadas e abriu logo com ele. Um a um. O time do Santos saiu à frente e o Vila foi buscar o resultado. Teve polêmica, mas não é para esse vídeo. Tivemos também Novo Horizontino e Chapecoense. O Novo Horizontino venceu lá dentro do Jorjão. Na verdade, o Novo Horizontino foi interessantíssimo essa vitória dele. Vou mostrar para vocês já já na classificação, porque eu coloco o time em outro patamar. É isso mesmo. Tivemos Havaí e Ceará. E aí foi os jogos dos times que jogaram fora de casa. O Ceará venceu o Havaí. Aí eu destaco aqui no Ceará, né, que é a primeira vitória do treinador Léo Condé. Parabéns para o Léo Condé e tem que respeitar, né? O Léo Condé é o atual campeão brasileiro da Série B 2023. E outro jogo que quem se deu melhor foi os times fora de casa. E também tem um pouco a ver da questão do Léo Condé. Como assim? Porque o gol marcado pelo Mirassol em cima do Curitiba, lá no Couto Pereira, nesse resultado aqui, foi o gol de quem, pessoal? Olha aqui de quem, ó. Do João Victor. Imagine só, o João Victor era jogador do Vitória. Então é essa, é, essa é a relação, né, que tem a ver com o Léo Condé. Inclusive eu vou fazer um vídeo, né, já já mostrando pra vocês a quantidade de jogadores do Vitória que já estão abastecendo os times da Série B pra 2024. Então não deixem, né, de acompanhar aí os nossos conteúdos, que aqui com o Davi, ou sem o Davi, tem conteúdo pra vocês. Se você estava procurando um canal que fala sobre os times da Série B, você encontrou. Então vamos lá. Tivemos aí dois times, então, vencendo fora de casa, que foi o Ceará e o Mirassol. Se deram benzaço, né, galera? Vencer fora de casa nessa Série B difícil do jeito que tá. Ó, coisa boa demais. E aí no Rei Pelé, CRB e Ituano, o CRB venceu. Não foi fácil, né? Foi o gol ali de falta lá no final do jogo, mas vale os mesmos três pontos. Na verdade, tinha que valer, era mais, né, pelo sofrimento que o torcedor passa. Tivemos também... Ah, e o Ituano, né, gente? O Ituano não consegue, né, fazer mais nada nessa Série B. O time vem sangrando. Tivemos também, no Independência, em Belo Horizonte, América Mineiro e Amazonas. Jogo interessantíssimo para o Amazonas nesse caso aqui. Porque o time soube jogar, soube sofrer, soube fazer a partida, né? E levando o empate, um pontinho, para Manaus. Resultado importantíssimo para o Amazonas, já para o América nem tanto. Vocês perceberam que os primeiros colocados, nenhum venceu? Já, já a gente vai ver isso aí. E o quanto, né, teve efeito na tabela, né? A questão dos primeiros colocados não conseguirem, né, fazer pontos de vitória. Os três pontos. Tivemos lá na Curuzu, Pai Sandu e Ponte Preta. O Papão venceu por 1x0 com o gol do Paulinho Boia. Aquele golaço lá no cantinho, após a assistência do Cazares. Teve polêmica? Teve. E já falei sobre ela também no vídeo anterior. Então, se você quiser ver polêmica, vai lá no vídeo anterior. Aqui é só um resumão da rodada 16 para vocês. Tivemos, né, Guarani e Goiás. O jogo mais maluco até aqui, na minha opinião, né? Assistir esse jogo, um jogo muito louco. Um jogo que com um minuto de jogo, o Goiás já teve jogador expulso, por exemplo. E aí, o Guarani sai à frente no placar, o Goiás empata. O Guarani volta a ficar à frente no placar 2x1, né? Isso até os últimos minutos, né? Esse jogo aqui vale a pena até a gente ver aqui a cronologia. Então, 1x1, 2x1. Esse 2x1 estava no placar até os acréscimos, pessoal. Até os 45 minutos. Aí teve pênalti para o Goiás. O Juizão deu 13 minutos de acréscimos. E na última bola do jogo, na última bola do jogo, o Paulo Baia para o Goiás foi lá e fez o gol esmeraldino. Vitória importantíssima fora de casa. Detalhe, né? Detalhe, pessoal. Dos seis times que venceram nessa rodada, que três times venceram fora de casa. Que que é isso, hein? Aí nós tivemos Botafogo de São Paulo contra o Brusque. Esse jogo aqui, quem estava muito de olho nele, era o time da Chapecoense. Porque se o Botafogo vencesse, colocaria ali a Chape na zona do rebaixamento. Mas aí acabou ficando empatado. E aí eu quero mostrar para vocês algo interessante. No mínimo interessante, né? Vamos dizer assim. Olha o Brusque a quantidade de empates seguidos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis empates, pessoal. Seis empates seguidos do time do Brusque. É uma loucura, né? Já o time do Botafogo, que chegou a dar uma reagida na Série B, com quatro vitórias seguidas. O time já vem aí sem saber o que é vencer há cinco rodadas. E foi assim a nossa rodada 16, pessoal. E falando da classificação. Lembra que eu falei para vocês que os times da ponta não venceu? E lembra que o Novo Horizontino venceu a Chapecoense lá no início da rodada? E aí lá atrás eu falei assim. Agora o Novo Horizontino precisa secar a galera para poder não perder a sua vaga no G4. E não é que deu certo. Olha aí. O Novo Horizontino é o quarto colocado se manteve dentro do G4. Detalhe, tá, pessoal? Nem o Operário e nem o Sport jogaram nessa rodada. Aí nós tivemos o Santos, que empatou com o Vila Nova e o América, que empatou com o Amazonas. E ficou assim o G4. O Santos com 29 pontos, Vila Nova 28 pontos, América 27 pontos e o Novo Horizontino 26 pontos. Na quinta colocação nós temos ali o Mirasol 25 pontos. Inclusive, o Mirasol vem fazendo bons reforços. Assunto para outro vídeo. Então não deixe aí de curtir, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para ficar por dentro dos conteúdos. Na sexta colocação nós temos o Operário, que folgou, não jogou, na rodada 16. Na sétima colocação nós temos o Goiás, com 24 pontos. Na oitava colocação nós temos o Sport, também com 24 pontos, mas aí o Sport tem duas rodadas a menos, tá? Na nona colocação nós temos o Havaí, que não vem passando por uma fase legal, né? O time aí chegou, inclusive, a liderar a competição, se eu não me engano. Na décima colocação nós temos o Paysandu, que ao contrário do Havaí, o Paysandu já está crescendo na competição. Se nós pegarmos aí os últimos 11 jogos do Paysandu, tem ali apenas uma derrota. Seis vitórias, quatro empates, né? Na décima primeira colocação, outro time que vem numa evolução, que é o time do CRB com 22 pontos e três vitórias seguidas, né, Davi? E na décima segunda colocação nós temos o Ceará, que venceu fora de casa na última rodada, 22 pontinhos. Coritiba, que não vive uma boa fase e já abre a décima sétima rodada agora contra o Santos, tem ali os seus 20 pontos na décima terceira colocação. E olha lá, o Z4 está pertinho do coxa, hein? Coxa que caiu da Série A para a Série B. Na décima quarta colocação nós temos... Na décima quarta colocação nós temos a Ponte Preta com 20 pontos. Na décima quinta colocação nós temos o Amazonas com 20 pontos, que fez um bom resultado contra o América na última rodada. E temos a Chape ali com 18 pontos. Detalhe, a mesma pontuação do Botafogo. O Botafogo só não está na zona do rebaixamento por causa do saldo de gols. Então a Chape precisa sim entrar num sistema de alerta. O Botafogo está ali com 18 pontos, é o primeiro time da zona do rebaixamento. O Botafogo está ali com 18 pontos, é o primeiro time da zona do rebaixamento. Na décima oitava colocação nós temos o Brusque com 15 pontinhos. E aí o vice-lanterna Ituano com 11 pontos. A situação vai ficando difícil já para o Ituano. E se está difícil para o Ituano, para o Guarani então. Sete pontos e perdeu de uma forma que machucou emocionalmente nessa rodada. Com certeza. É o tipo de derrota que acaba com o time. Detalhe, o Guarani tem apenas uma vitória na Série B e 11 derrotas. Então os grandes destaques dessa rodada, na minha opinião, eu vou dar para os times que venceram fora de casa. Que foi o time do Mirassol, o time do Ceará e o time do Goiás. E merece destaque também os vitoriosos, o CRB, o Paysandu e o Novo Horizontino. Né, Davi? E o Davi está hoje aqui comigo no vídeo, pessoal. Então você aí que gosta de Série B, que curte e acompanha a Série B, não deixe aí já de curtir o nosso material, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para estar por dentro dos nossos conteúdos. Né, Davi? Tamo junto, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.